Bom, galera, ó, vai e vem aqui logo no começo, ó. Caiu ali embaixo e tem uma média de um segundo pra ficar ali só, ó. Depois eu puxo o raio, ó, porque o raio elimina todos esses gnomos que ficam ali embaixo, ó. Esses gnomos atrapalham demais, ó. Pronto, ó, bem rápido ele já cai, ó. Aqui é mais complicado um pouco, ó. Porque já aparecem os bichos do nada, ó. Mas eu tenho que esperar o timing. O timing da bola ali também, ó, mas é bem tranquilo também. Agora aqui é mais questão de paciência mesmo, ó. Aqui eu já puxo o raio. Toda vez que ele joga a coxa de frango, ó, vai sair um item, ó. Vai sair um bicho ali debaixo. Aí quando ele joga o osso, ó. Vem essa parada rosa aí, ó. Só que é mais questão de ter paciência mesmo, ó. Pronto. Passamos aqui sem levar nenhum dano, bem tranquilo. E é isso. Tem que ter uma paciência aqui no finalzinho, bem tranquilo. As outras partes ali tem que ficar mais ligado um pouco, né, porque... Tem uns gnomos que ficam ali surgindo do nada. Mas é isso. Vamos lá. Pronto. Pronto.